Oi, tudo bem? Eu sou a Mandy Maluf e hoje eu vou mostrar pra vocês uma composição que eu fiz de uma mesa legal pra você servir uma pasta. Eu tentei dar aquele climazinho assim italiano, sabe? Que eles são muito divertidos, gente que fala alto, toma vinho. É muito legal, não é mesmo? Então, fica aí pra você ver a composição que eu fiz, tá? Tem um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, que é da bandeira italiana. E me diz depois se você curtiu. Va bene? Então, até já! Olha só, então, como que ficou, tá? Eu fiz uma composição com louças próprias pra pasta. Essa louça eu comprei no Suns Club, tá bom? Que vende muitas coisas importadas. Então, sempre tem alguma coisa diferente lá. Se você não conhece, vale a pena uma visita, tá bom? E aí, ó, eu coloquei um suplá. Esse suplá eu tenho, ele é de rosa, meio estampado assim. Eu quase não uso ele, mas eu achei que foi bem aqui, entrou bem, tá? Uma coisa assim, bem simples. Pode ver que eu nem coloquei outro prato por baixo, nada. Eu só coloquei o prato de massa mesmo. Ficou bem simples. Esse caminho de mesa, que é uma coisa muito básica, você encontra em qualquer loja de roupa e cama. Até em supermercado você pode encontrar esse caminho de mesa. Eu comprei na loja que se chama Havan. É mais comum aqui no sul do Brasil. Ela é de Santa Catarina, mas tem Curitiba. Eu sei que tem em várias cidades e tem em São Paulo também, tá? E aí, esses talheres aqui, ó, escuros. Esses talheres, eles são pretos mesmo. Eu também comprei no Suns Club, gente. Uma coisa assim, bem básica. Eu gostei porque é um jogo só de 24 peças. Mas assim, pra compor, entendeu? Como eu tô fazendo aqui, só pra dar uma coisinha diferente na mesa. E também esse talher aqui de massa, tá? Essa colher de massa. Tem os garfos de massa. Quero que você pare nos copos também, nas taças. Que eu também fiz uma mistura, entendeu? Então, não precisa ser tudo igual. É legal misturar, fazer esse composê diferente. E aí, como é uma comida italiana, eu quis pôr um coloridinho. Tem até, ó, o vermelho e verde da Itália, né? As cores da Itália. Mas assim, eu quis fazer uma coisa um pouco mais informal e mais divertida, tá bom? Mas fica aí, olha aí o resultado, entendeu? Não precisa ser tudo igual. Se você tem uma, duas, três taças diferentes, quebrou uma taça, quebrou. Você só tem um de cada. Mistura. Ah, eu não tenho tudo da mesma cor, gente. Veja como fica legal, tá? E aí, curtiu? Mesmo? Que bom! Obrigada por assistir. Grátis! Gente, Deus abençoe vocês. Se você ainda não... Ó, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? Dá seu like, curte aí, tá bom? E ativa também as notificações, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Tá legal? Me dá também sua sugestão. Que vídeo que você gostaria de ver? Comenta aí se você gostou, se você não gostou, tá bom? Deus te abençoe mesmo. Beijo, 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 beijo. Beijo, rosa. Até o próximo vídeo!